Tem muita gente que quando vai tirar a triseta para trocar a coifa do câmbio, e acaba quebrando. Então hoje vou mostrar como trocar a coifa sem precisar tirar a triseta. Vamos precisar de uma chave de fenda apenas. Passe ela por dentro da coifa e só vai contornando. Se você gostou dessa dica já deixa aquele like e compartilha. Agora vamos colocar a braçadeira. Essa dica serve para qualquer veículo.